Fel da França, aqui está o site, tem todas as informações, a chamada para a candidatura Olá a outro lado, espero que este vídeo vos encontre bem de saúde, de acordo ao fuso horário em que estarás acompanhando, para quem não me conhece, chamo-me Marcos Fernandes, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudante do Outro Lado, para você que é novo e caldo paraquedas, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e você que já faz parte da família um bom tempo e não tem um sininho ativo, please, ative o seu sininho das notificações e deixe sempre o seu gosto porque assim que você deixa o seu gosto, o YouTube reencaminha o vídeo para mais pessoas e também estarás a fortalecer o nosso trabalho aqui na plataforma se tens foco de estar ligado a todas as bolsas que publicamos aqui no YouTube e os conteúdos ligadamente à bolsa de estudo, não esqueça, sigam o Instagram, a nossa página do Facebook e o nosso canal do Telegram, que vamos andar junto As inscrições são convidadas a se inscrever nas bolsas de Excelência Eiffel 2023 na França O governo francês dando oportunidade a todos os estudantes internacionais de cursar o seu mestrado ou doutorado na França Estudantes de todo o mundo podem se candidatar a uma bolsa de estudos do governo francês Bolsas de estudos totalmente financiadas estão disponíveis para estudar em pós-graduação na França O campo francês está oferecendo uma oportunidade incrível para todos os alunos brilhantes estudarem gratuitamente na França É de reaussar, cabe a você escolher a escola ou universidade que melhor se adapta aos seus planos de estudar na França Todas as instituições de ensino superior francesa podem apresentar candidaturas Lembrando que na descrição do vídeo poderão ver um link que estão disponíveis 10 universidades que poderão aplicar para mestrado e doutoramento Ainda há mais, as bolsas de Excelência Eiffel do governo francês são bolsas gratuitas na França E bolsas totalmente financiadas para estudantes que cobrirão todas as despesas necessárias Para mestrado, o subsídio mensal é de 1.081 euros para despesas de substância Bilhetes de passagem aérea de ida e volta internacional de seu país de origem para a França Atividades culturais, subsídio e habitação Doutoramento, subsídio mensal de 1.700 para despesas de substância e depêndio mensal também Bilhetes de passagem, atividades culturais, subsídio de habitação e muito mais O restante estará na descrição do vídeo Lembre-se, não esqueça de ler a descrição do vídeo Davai! Bem, esse é o site onde poderá encontrar as universidades para você que quer estudar Na França, fazer mestrado e doutoramento, como será dito aqui no As Inventas a respeito É como se informar a respeito desta mesma bolsa de estudo para mestrado e doutoramento Este é um site que tem lá 10 universidades da França que disponibilizam bolsa de estudo Que também estão interligado com esta bolsa que para mestrado e doutoramento é importante E mais em frente, mais em diante, vão entender no vídeo quando eu estiver a falar a respeito do mesmo Lá também está aqui a famosa Sims Pro, famosa, muito famosa Então... Ponderá orientá-los e aconselhá-los sobre os seus planos de estudo Então, você que está acompanhando este vídeo tem que poder fazer o mestrado de estudo na França Tem que entrar em contato com o Campus França no seu país Na sua zona de conforto ou com a embaixada Passo 2 Para conhecer os procedimentos e prazos de inscrição Entre em contato com o Departamento de Relações Internacionais e uma instituição francesa pelo site Ou seja, continuando no primeiro passo Para conhecer os procedimentos e o prazo de inscrição entre em contato com o Departamento de Relações Internacionais e uma instituição francesa pelo site, por e-mail ou pelo clima Quer dizer, além de localizar a Embaixada da França no seu país Também é importante você entrar em contato com a instituição que você almeja E fazer lá o seu mestrado, o pessoal lá o seu mestrado e o autoramento E dando sequência, ainda no primeiro passo Cabe você escolher a escola ou universidade que melhor se adaptar aos seus planos de estudar na França Como já lhe disse Todas as instruções de ensino superior francesas podem apresentar candidatura Segundo passo A instituição aceita e apoia sua inscrição para as bolsas A instituição envia sua inscrição online por meio do site dedicado ao campo francês Então, se não se dirigirem aqui ao campo francês Que é a Embaixada Francesa do vosso país Não vão conseguir fazer É importante irem lá Ter para Poderem Conseguir trabalhar nesse processo Como já via privado Lá em Angola, no meu país, que no momento decorre para a licenciatura E também tudo ligado com o campo francês Então, você quer fazer o mestrado e licenciatura Tem um lice do mesmo lado E também é importante consultar o calendário de candidaturas Direitamente no site da instituição de ensino que você escolheu Vou deixar as instituições do mesmo na descrição do vídeo É importante que leiam a distribuição dos vídeos para poderem-vos facilitar Vou deixar o link para encontrar outros programas de rosto do mesmo Também temos aqui os subsídios de arquitetura Como já temos na descrição do vídeo Mas o mais importante é que era algo rápido Que eu tinha que passar algo rápido Para alertar todos aqueles que queriam fazer mestrado, doutoramento Na França, podem aproveitar esta oportunidade Sucesso! Fui!